Seja sob o ponto de vista da biologia, seja o ponto de vista médico, filosófico, espiritual, político, ninguém é capaz de responder com precisão uma questão milenar. O que é a vida? Isso me lembra o Abu Janra, no Provocações, ele sempre fechava com essa pergunta, né? O que é a vida? E ninguém respondia direito, todo mundo titubeava, seja o filósofo, o mestre, seja o anônimo, seja lá quem for, o artista, o intelectual, porque ninguém tem essa resposta. Entre aquilo que nós chamamos de nascimento e o que chamamos de morte, há uma série de experiências, há uma série de caminhos, há uma série de escolhas, e são essas que a gente tenta nomear e chamar de vida, e colocar num pacote que defina, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui, para quê? De hoje nós viemos, para onde nós vamos? Essa é a pergunta que movimenta a filosofia, que de alguma maneira cria alimento para a religião, a diferença talvez principal entre a filosofia e a religião, é que a filosofia se movimenta a partir das perguntas, e a religião na tentativa, na minha opinião absolutamente limitada, de dar respostas, limitada, porque todas as respostas que eu posso dar para qualquer questão, especialmente essas de tamanha profundidade, estão ligadas ao meu olhar, à minha perspectiva, estão ligadas às minhas experiências, estão ligadas aos meus, às minhas respostas, por isso a resposta, o que é a vida, só cabe a uma experiência, que é a minha, a minha vida, o meu olhar, portanto o máximo que eu posso dizer, é o que é a minha vida, e não de maneira ampla, agora o que é a minha vida? A minha vida não é, a minha vida está sendo, a minha vida é somatória de escolhas e caminhos, de erros e acertos, até agora, e as que eu ainda cometerei adiante, portanto eu não posso olhar, a não ser que minha vida tenha terminado, mas não é o caso, se é que a vida termina um dia, apontar dizendo definitivamente o que é a vida, a vida está sendo, já que é assim, ao invés da nossa avidez, da nossa sede, da nossa pressa, e buscar respostas absolutas que definam esse constante movimento, que a gente se pacifique com o existir, ou na realidade com o existindo, com cada pequeno fragmento de experiência que nós vamos tendo, e na somatória vai constituindo aquilo que em algum momento chamaremos de nossas vidas, nossas vidas é aquilo que nós experimentamos hoje, nossa vida é a experiência cotidiana, nossa vida é o significado que eu projeto em cada pequeno espaço, em cada pequeno movimento, em cada pequeno tempo da minha existência, será melhor se ao invés de me afundar na ineficaz tentativa de definir em absoluto o que é a vida, até porque os filósofos já fizeram, ou já tentaram, e continuam tentando, os religiosos da mesma maneira, e ninguém consegue uma resposta satisfatória, satisfatória, será melhor se a gente aprender a projetar a vida, naquilo que fazemos, naquele instante, nos pequenos significados, para que talvez então, na somatória dos pequenos movimentos, a gente tenha um pouco mais de clareza na resposta, afinal de contas, o que é a vida, fique bem.